Joga, vem ela fazer a comida mais deliciosa do mundo, chica doida, feito de milho, vocês não tem noção. Minha plena, plena. Não chora não, coleguinha, agora eu vou me jogar. Galera, a gente recebe presente dessa plena. Ela tá arrumando cabelo, eu tô esperando. Tô esperando. Plena, maravilhosa, Aline, que agora tem uma loja maravilhosa de todos os biquínis mais lindos do mundo, de fora do país. Já está preparando os biquínis, vão chegar ainda, mas eu já ganhei essa sacolinha bafo pra ir pra praia, maravilhosa, entendeu? Enquanto o biquíni não chega, mas quando chegar eu posto pra vocês verem, tá bom? Aqui de Goiânia. Olha esse fone que eu acabei de ganhar do Vila Mix. Que coisa mais maravilhosa, eu vivo com isso aqui na orelha, eu sou movida à música, eu amo música. Então, esse fone é melhor do que o Beats, meu filho, você não tá entendendo, chora, missão. Olha o que acabou de chegar pra mim da Skin Deep London. Essa loja maravilhosa. Gente, olha essa bolsa, veja. Que coisa linda. Olha essa outra. Olha o fone de ouvido. Olha os pincéis, o carregador portátil. E chegou numa rapidez que eu nem acreditei. Dez dias, já tava tudo aqui, chegou perfeito. Skin Deep London. Sigam, tem umas coisas incríveis, uns mimos, umas coisas maravilhosas. Olha essas bolsas, olha, eu tô apaixonada. E essas aqui eu recebi da Ego Oficial. Olha que coisa mais linda essas sandálias. Fica muito perfeita no pé. Essa combina com tudo, a transparente. E essa é uma coisa mais ousada que eu amo, né? Eu amo. Galera, eu tô aqui na Flex, em Goiânia. Vou dar uma malhadinha. Porque não tá fácil pra ninguém. Meu corpo precisa de muita coisa boa. Porque nesse verão eu quero estar na Espanha arrebetando a boca do balão. Ô, João, hoje eu tava crocante ou não? Muito. O João foi quem me ajudou a malhar aqui, gente. Me ajudou a tirar a crocância do corpo. Chora, João. Ô, Goiás, meninos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.